Fala gurizada, tudo certo? Tudo na paz com vocês? Olha aí, rave? Baladinha? Não, aqui o Ministério da Saúde adverte se você tem algum problema de convulsão, fecha esse vídeo agora mesmo, senão você vai ter problemas. Eu não sei se a câmera vai pegar como os meus olhos estão pegando, mas eu fico tonto nessa luz aqui. Que coisa ruim, velho. Meu Deus. Tá há um tempo assim já, gurizada que administra aí para o de arrumar, né? Só falando em arrumar os buracos. Gurizada, quero ter um papo breve. Principalmente para quem é motoqueiro, motociclista, motoqueirista ou como tu quiser chamar aí o teu jeito de andar de moto, ter o clã, enfim. Já ouviu aquele ditado popular? Galinha que acompanha pato, morre afogado? Desde que eu comecei a me interessar por tocadas esportivas e... Enfim, essa vida de moto esportiva, fazer curva, acelero, izaz-izaz. E aqui eu não vou entrar no mérito, estrada, pista. Cada um sabe a sua realidade. Eu não quero saber a opinião de fulaninho que... Ai, vai para a pista ou... Ai, não sei o que. Cara, cada um tem que fazer o que achar melhor para si. Minha sugestão aqui, velho, é o seguinte. Cuidado. Cuidado com as referências que tu tem. Cuidado com quem tá te dizendo que tu anda bem pra caramba. Que tu é um baita de um piloto, que tu toca muito. Porque... Às vezes, ou o nível de pilotagem dessa pessoa, dessas pessoas que falam que tu toca bem. Ou não é tão bom. Ou... Quem tá te falando isso tem algum interesse por trás disso. Tipo... Cara, tu toca muito, velho. Nossa, tu é muito bom. Faz o meu curso que tu vai virar profissional. Pegou a visão? Mais ou menos por aí. Por quê? Porque, velho, eu já falei aqui num vídeo meu. Dinheiro compra tudo. Material, no caso, né? Compra moto, equipamento e tal. Mas, às vezes, não compra noção. Não compra pilotagem. Não compra... Senso de perigo. Sabe? E aí, velho, o que acontece? Dependendo de com quem tu anda... Quem te diz que tu é muito bom ou não... Tu começa a te emocionar. Porque, às vezes, tu não é tão bom quanto as pessoas dizem. E tem um problema no meio da galera que anda de moto, mototeiro e tal. É que todo mundo acha que toca pra caramba. E aí, eu vou dizer o seguinte. Às vezes, tem aqueles nego velho que andam de moto há 25 anos. Eles andam duro, ruim. E eles usam isso como o carteiraço. Não, mas eu ando de moto há 25 anos. Só que, cara, tu pode andar mal de moto há 25 anos. Assim como eu conheço o cara que anda bem há 20 e poucos anos. Então, assim, tempo... Aonde, meu querido? Aonde vai, meu querido? Tempo não é tudo, velho. Ah, eu fiz um curso. Não é tudo, cara. Coragem não é tudo. As vezes, cara, tu tem uma das coisas, mas não é o suficiente pra tu tocar bem de fato. Pra tu tocar seguro. Pra tu... As vezes, tu anda até um pouco rápido na pista, por exemplo. Cara, eu ando rápido, meio rápido na pista. Que moto tu tá, velho? Com que moto tu tá te nivelando por quem? Beleza. Anda bem na pista. Mas não é um cara que anda bem de verdade. O que vai acontecer? Tu acha que tu anda muito. Quando tu andar, por exemplo, com os teus amigos. Tu vai querer andar mais forte que eles. Porque eles dizem que tu anda muito. O que vai acontecer? Ou o que pode acontecer? É em algum momento, alguma coisa sair da tua zona de conforto, ali de dentro daquela zona em que tu tá muito bem, que tu domina dentro da pilotagem. E aconteceu uma coisa. Por exemplo, alguém se atravessar na tua frente. Tu errou o tempo de frenagem numa curva. Tu... Cara, teu pneu escorregou por algum motivo. Enfim. Essas coisas que podem acontecer um dia que tu vai, meu querido. Tu tá no meio da rua, meu querido. Tu vai morrer. E aí, sabe o que que acontece? Quando acontecem essas coisas... Extraordinárias... Que não... Essas coisas extraordinárias que não estão dentro do teu controle, do teu conforto. Sabe o que que vai acontecer? Tu vai virar, como diz também o ditado popular... Um passageiro, passageiro da agonia. Como dizem no mundo das lutas, serve pro mundo das motos também. O passageiro da agonia. Daí tu vira um passageiro da situação. O que que acontece? Dependendo do lugar onde tu estiver... Talvez possa ser um pouco perigoso tu virar passageiro. Às vezes na pista, virar passageiro é um pouco mais seguro, né? Que tem mais zona de escape. Tu tem, muitas vezes, uma parede de ar. Só que, cara... Dependendo do lugar onde tu estiver, tu não vai ter essa segurança extra. E talvez tu te coloque numa situação de risco de vida. Então, assim... Cara, muito cuidado com quem diz que tu é bom. Cuidado com quem tu anda. Porque todo mundo que eu vejo que anda de moto... Às vezes eu vejo uns caras ruins. E eles têm na cabeça deles que eles são muito bons. Penso o negócio. O negócio que eu botei na minha cabeça há muito tempo... E isso me ajuda a manter os ossos em dia. Não tô dizendo que eu não vou cair de moto e zaz e zaz. Mas o negócio é o seguinte. Tô me mantendo bem aí. Os tombos geralmente foram bestas, tá? Mas uma coisa que tá me mantendo inteiro ou vivo ainda... É aquela coisa assim, ó... Sempre vai ter alguém melhor ou mais brabo do que tu. Cara, bota isso na tua cabeça. Sempre vai ter alguém que é melhor ou mais brabo do que tu em algo que tu gosta ou em algo que tu faz. Eu sei que pro ego isso é ruim. Porque é a tua paixão ali, teu hobby, moto e tal. No caso do motociclismo, né? Mas sempre vai ter um cara melhor do que tu, velho. Então, assim... Vai no teu limite. Vai no teu ritmo. E tenta ouvir as pessoas certas. Às vezes tu tá ouvindo alguém... E às vezes as pessoas não são... Os caras não são tão bons assim, quanto parece. E aí tu pode te colocar em risco. Por achar que tu é bom. Mas na verdade tu não é tão bom assim. E aí... Quando chegar uma situação extraordinária... Tu não sabe o que fazer. Vira passageiro. E se machuca. Beleza, gurizada? Esse foi o papo de hoje. Não foi tão breve assim. Mas tamo aí. É nóis. E até o próximo vídeo.